Já aqui, na América do Sul, começa nesta quarta-feira mais uma reunião de cúpula do Mercosul. O encontro vai ser em Santa Fé, na Argentina, e de lá, a repórter Márcia Fernandes explica os desafios do bloco. Aumentar o comércio, simplificar as relações e reforçar a segurança estão entre as preocupações. O mercado comum do Sul, ou Mercosul, foi criado há quase 30 anos. O grupo nasceu com o Tratado de Assunção. Juntos, representam quase 70% do território da América do Sul e a maioria da população. Com o passar dos anos, países como Chile e Peru também se vincularam. A Bolívia está com o processo de adesão mais adiantado. A Venezuela está suspensa por violação da cláusula democrática. Desde que o Mercosul foi criado, o bloco conseguiu aproximar os países e facilitar a circulação de pessoas. Para visitar países como a Argentina, por exemplo, não precisa de passaporte ou visto, apenas a identidade. Os acordos também permitem que os imigrantes possam usar o tempo de serviço em outro país para se aposentar. Desde a criação, a circulação de bens e serviços aumentou nove vezes. Subiu de 4 bilhões e meio de dólares para mais de 40 bilhões em 2017. É a quinta maior economia do mundo, com um PIB de 2 trilhões e 700 bilhões de dólares. Na cúpula deste ano, o Mercosul deve assinar um acordo para compartilhar consulados pelo mundo. Com isso, em cidades sem consulado do Brasil, o brasileiro poderá ser atendido por consulados dos outros países membros do Mercosul. A cúpula também deve assinar um acordo para compartilhar informações de segurança. Se procura integrar os sistemas de informação para quando estiver fazendo controle na fronteira, você saber qual é a situação de doneidade da pessoa, se ela está cumprindo alguma pena, se ela tem algum processo. O Brasil assume a presidência pró-têmpore do Mercosul aqui em Santa Fé e quer criar novas medidas para simplificar as relações. O Brasil quer imprimir ao Mercosul um impulso, uma renovação, modernização, simplificação, desburocratização. A gente quer um Mercosul que seja entendido pelos cidadãos brasileiros como um Mercosul que traz resultados concretos. Está em análise na Câmara dos Deputados uma proposta que inclui a proteção de dados em meios digitais na lista das garantias individuais da Constituição Federal. O texto já foi aprovado em dois turnos no Senado. As tecnologias de comunicação ocupam cada vez mais espaço em nosso dia a dia. Os aparelhos que usamos coletam a todo momento informações sobre onde estamos, que lugares frequentamos, com quem nos relacionamos.